Atenção, se você não está recebendo notificações sobre os meus vídeos, saiba que apesar do YouTube negar, ele está todo bugado e não está notificando as pessoas quando eu solto um vídeo novo. Inclusive outros YouTubers relatam esse problema. Então tenha certeza que você já clicou no sininho bem ali do lado do botão de se inscrever, para sempre ficar alerta quando eu soltar um vídeo novo por aqui. E também me siga no Twitter, porque ao contrário do YouTube, lá você consegue saber o momento exato que eu postei meu vídeo. Então é isso aí, bora para mais um vídeo. Nada disso, Equipe Rocket. A polícia chegou para acabar com o crime e colocar ordem no vídeo de hoje. É isso aí, pessoal. Já parou para pensar quantas vezes alguém não se meteu em alguma encrenca, ou até mesmo em uma encrenca em dobro, por conta de Pokémon? 2016 foi recheado de aventuras que acabaram muito mal, talvez até mesmo por ideias idiotas. E acabou virando casos de polícia seríssimos. Tudo isso por conta do Pokémon GO. Afinal, com a hype a mil por cento, com certeza ia dar merda. Mas o vídeo de hoje não é só sobre Pokémon GO, e sim sobre a franquia em geral. Então, o vídeo de hoje vai abordar esse assunto. Cinco vezes que Pokémon virou caso de polícia. Em quinto lugar, fui em busca de aventura e encontrei a morte. Bom, uma das primeiras coisas que muitos teorizavam que iria acabar acontecendo quando o jogo Pokémon GO fosse lançado, seria alguém acabar se matando, ou até mesmo sendo alvo de algum problema sério, como invasão de residência, ou locais privados, ou até mesmo matar alguém. Bom, isso aconteceu, e diversas vezes. Aliás, se você escrever no Google Pokémon GO crimes, você vai encontrar centenas. Mas, uma das mais memoráveis foi de uma garota norte-americana de 19 anos, chamada Shaila, que estava jogando o jogo como se deve jogar. Saiu de casa e foi em busca dos monstrinhos de bolso. Durante sua busca aos arredores de seu bairro, ao passar por uma ponte, ela encontrou algo estranho na água. E aí se aproximou e viu que era um corpo. Imediatamente, a menina entrou em pânico e chamou a polícia. Os policiais chegaram rapidamente no local. Infelizmente, a pessoa já estava morta. Porém, os policiais não encontraram nenhuma evidência de assassinato, e sim de algo mais acidental, como um afogamento. Esse foi um dos primeiros casos envolvendo o jogo Pokémon GO em uma cena de crime, mesmo que indiretamente. Como eu havia dito, Pokémon GO colecionou diversos casos, como assassinatos, assaltos, invasões, até mesmo pais deixando bebês dentro do carro, enquanto buscavam por Pokémon. Olha, é tanta bizarrice que daria para fazer um único vídeo, só com essas tretas envolvendo Pokémon GO. Mas, deixamos o Pokémon GO de lado, e vamos para o próximo caso. Em quarto lugar, Pikachu, use seu choque de formatação. Bom, pessoal, apesar de ser incomum, no fim da década de 90 e no começo dos anos 2000, crimes virtuais eram bem raros. Afinal, nem todo mundo tinha acesso à internet, e quem tinha só usava ela para checar e-mail, ler alguns sites e jogar alguns joguinhos. Bom, não é tão diferente da atualidade, mas um hacker aproveitou a onda da febre Pokémon e criou um vírus, que nos dias de hoje foi considerado o primeiro vírus focado para o público infantil. Esse vírus se chama pikachu.com.exe, e deu uma baita dor de cabeça na época. O vírus tinha uma base comum, era enviado para o e-mail das pessoas, e se espalhou mais entre os usuários do Microsoft Outlook, e era programado para se espalhar entre os contatos de quem abriu o e-mail. O e-mail possuía o título Pikachu é nosso amigo, e continha um arquivo executável anexado. Aí, ao baixar o arquivo, um ícone do Pikachu aparecia em sua área de trabalho, e ao clicar, uma janela se abria e dizia Entre bilhões de pessoas, pelo mundo encontrei você. Nunca se esqueça desse dia, meu caro amigo. Depois que você abriu o arquivo, ele teria deixado um comando para formatar o seu computador. Porém, só depois que você ligasse ele novamente, o vírus começava a ter efeito. É isso aí, ao reiniciar o computador, o computador entrava em boot e perguntava se você queria remover todos os dados do seu computador. Por sorte, por conta dessa pergunta que o Windows fazia, era bem fácil se esquivar dessa formatação. Esse vírus é quase inofensivo, mas para leigos, gerou um grande estrago, ocasionando perdas totais de arquivo. E também é citado na enciclopédia de crimes de alta tecnologia. Muito interessante, né? Obviamente, hoje, esse vírus não se espalha mais. Então, não se preocupe. Mas, suspeite de todos os Pikachus que aparecerem em seu e-mail. Afinal, crimes virtuais existem. E com certeza, por mais que seja um crime virtual, ainda assim, é um crime. Bem interessante, né? Em terceiro lugar, matando a competição. Com certeza, um dos casos mais bizarros envolvendo a franquia Pokémon. Inclusive, é bem recente. Já trouxe esse caso aqui em alguns vídeos no canal. Mas agora, nessa edição, possui uma atualização do caso. Em 2015, dois jovens que eram conhecidos na comunidade Pokémon americana, principalmente em competições de TCG e VGC, começaram a fazer posts bizarros em uma page de Pokémon no Facebook. Uma delas era uma foto com duas armas em cima de um carro, dizendo que eles iriam matar a competição. Ambos tinham acesso às diversas armas e se exibiam com elas em suas páginas pessoais do Facebook. Porém, uma pessoa achou a atitude estranha e informou a polícia sobre o caso. Bom, finalmente chegou o dia do evento. E no primeiro dia, os rapazes chegaram a ter acesso ao evento e se sentaram ao lado de diversas pessoas. Enquanto isso, a polícia emitia um mandado para vasculhar o carro dos meninos. No segundo dia do evento, eles foram abordados em seu quarto de hotel e presos, pois a polícia havia encontrado diversas armas, como rifles e uma espingarda calibre 12, sem falar em 300 cartuchos de munição no porta-malas do carro. E eles, obviamente, acabaram sendo presos. A Pokémon Company conseguiu abafar o caso. Porém, depois do evento, eles foram soltos e não havia mais nenhuma informação sobre o caso. Mas agora, em 2016, nas vésperas do Mundial, foi dito que os rapazes haviam sido presos ano passado. E a sentença foi de dois anos de liberdade condicional, além de se submeter à avaliação de saúde mental e não poder mais portar nenhum tipo de arma. Já o advogado de defesa dos rapazes afirma que tudo o que eles falaram na internet era só uma tagarelice ociosa e que não deveria ser levado a sério. Bom, se você leva diversas armas para um local onde possui diversas pessoas, com certeza você deve ser levado a sério. Enfim, qual a sua opinião sobre esse caso? Agora, em segundo lugar, troca minha irmãzinha pelo seu Vaporeon. Pode ser? Bom, no começo desse vídeo, eu havia dito que Pokémon GO foi uma febre maluca, onde também teve seus pontos negativos. Mas, na busca por casos policiais envolvendo Pokémon, eu encontrei diversos casos envolvendo TCG. Mas, acredito que, diferente de Pokémon GO, são casos mais light, porém bizarros. É isso aí, saca só. Em maio de 2000, a BBC News fez uma reportagem de um verdadeiro caos que estava acontecendo com a franquia Pokémon e os alunos de diversas escolas no Reino Unido, aonde, nessas escolas, as cartas Pokémon haviam sido proibidas de serem usadas. Bom, aparentemente, as crianças haviam criado um verdadeiro mercado negro dentro das escolas, na busca das cartas mais raras e também fazendo aquelas trocas por baixo dos panos. E uma dessas cartas mais raras foi a do Vaporeon. Bom, tudo isso aconteceu durante uma transmissão de rádio, aonde um menino de 8 anos ofereceu para todos os ouvintes sua irmãzinha de 10 meses por uma carta holográfica do Vaporeon. Ele já havia oferecido todos os tipos de coisa, como dinheiro, ovo de Páscoa, brinquedos e nada dava certo. Eis então que ele chegou a oferecer a sua irmãzinha. Apesar de tudo isso ter sido levado como uma grande brincadeira, a mãe do menino havia dito que a escola havia proibido o uso das cartas Pokémon e por isso ele estava desesperado em busca das cartas. Bizarro, não é? Bom, essa notícia não é de fato um crime, a não ser que alguém realmente tivesse trocado a carta pela irmãzinha. Infelizmente isso não aconteceu. Mas isso te dá agora uma proporção de como a febre estava. Para aí sim, o negócio ficar pior. Como eu havia dito, várias escolas do Reino Unido haviam proibido o uso dessas cartas Pokémon. Bom, isso não impediu que as crianças passassem a deixar de gostar delas, muito pelo contrário. O negócio tinha passado para outro nível, completamente criminoso, pois as crianças começaram a assaltar lojas de brinquedo em busca dos pacotinhos de cartas Pokémon. É isso aí. Os funcionários de diversas lojas afirmavam que as crianças quebravam as janelas e faziam uns buracos que nenhum adulto conseguiria passar. E aí entravam na loja e só levavam as caixas com os pacotes de cartas. Os policiais ficaram cientes e mobilizaram a população e os pais para evitar que as crianças consumissem esse tipo de produto, já que estava causando problemas demais. Incrível, não é? Bom, acredite se quiser, mas é verdade. Inclusive vou deixar o link dessas reportagens em inglês na descrição do vídeo. Depois dessa, vai ter muito J-Woner dizendo isso daqui. Pokémon GO é para os fracos. Na minha época, as crianças criavam um mercado negro nas suas escolas, ofereciam a irmãzinha em troca de cartas raras e criavam um plano para se infiltrar nas lojas e roubarem pacotinhos Pokémon. Pokémon hoje em dia já era. E em primeiro lugar, meus pais jogaram minhas cartas Pokémon fora. Aí eu fui lá e roubei o carro deles. Bom, essa com certeza é a mais bizarra e engraçada de todas. Tudo começou com uma família norte-americana que tomou uma péssima decisão. Bom, os pais de um garoto ficaram bravos com ele e jogaram suas cartas TCG fora. Inconformado com a situação, o garoto pegou o carro dos pais e começou a correr descontroladamente. Mas isso não é o pior. A corrida se tornou uma perseguição policial, que inclusive foi televisionada. Mas, por sorte, nada de ruim aconteceu. Mas ainda assim, é um dos fatos mais engraçados que eu já vi envolvendo policiais e Pokémon. Saca só. E um dos fatos mais atrás dele. O suspeito, o suspeito, o suspeito, o suspeito, o suspeito, o seus parentes threw away his Pokémon cards e, então, procede a steal o seu carro. E, parece que o policia já se tornou um pouco, provavelmente porque o suspeito está chegando a cerca de vários escolas. O suspeito, o seus escolas, o seu 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 escolas. Bom, pessoal, com certeza há muitas loucuras envolvendo o mundo Pokémon e o mundo real. Quem diria, né? Lembrando mais uma vez que esse vídeo é só para entreter vocês, tá? E não fazer nenhum tipo de apologia ao crime ou coisas assim. De qualquer forma, cuidado para não se meter em encrenca e, principalmente, em encrenca em dobro. O Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar aquele like para deixar aquela força aqui no canal. Não esquece de se inscrever também. O canal do Camaleão é um canal 100% Pokémon e sempre traz aí todo tipo de conteúdo envolvendo Pokémon. até mesmo casos policiais envolvendo Pokémon. É isso aí. Camaleão me vendo por aqui. Um forte abraço, amigos. A gente se vê logo, logo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.